Não lembro, não conhece, esse aqui é o jatobá. Eu quebrei o fruto agora. Eu quebrei o fruto agora. A semente do fruto. Eu quebrei o fruto agora. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil O dólar fechou em queda nesta quarta-feira Os investidores seguem a circulação comercial no exterior E a turbulência em mercados emergentes A moeda norte-americana caiu com o dinheiro do Brasil E o seu dia vendido no Brasil a 4 milhão Fruto do Jatobá O dólar turismo era negociado no segundo dia perto de 4 milhão